Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, sabe onde eu estou aqui? Sabe nada, né? Eu estou aqui na Zip, exatamente isso, eu estou aqui com o André, o cara é o chefão aqui da Zip, o CEO da Zip, o André, dessa conta aqui, desse cartão maravilhoso, o Zip, e hoje nós vamos bater um papinho, um papão aqui com o André. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, alta renda, eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões, a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro, obrigado pelo seu apoio. André, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Bom, Leandro, antes de tudo, super obrigado pelo convite, é uma honra estar no seu canal, sou fã, acompanho, acho muito legal o trabalho que você faz de educação financeira, mostrar para todo mundo, explicar os produtos que tem por aí. Então, obrigado, agradeço o convite. Falando um pouquinho da minha história da Zip, eu sou aqui de São Paulo, trabalhei minha carreira inteira com produto financeiro e chegou um momento que a gente olhava para dentro do Brasil e falava metade da força de trabalho é autônoma, todo mundo aqui trabalhando, dando um duro danado, movendo esse país e não tem uma empresa que olha e atende esse público com o carinho, com a atenção que tem que ser dada a eles. E daí a gente falou, está na hora de montar uma empresa financeira, um banco que vai atender autônomo, que vai olhar para autônomo, vai pensar só neles, vai criar produtos que funcionam para eles, que tem um estilo de trabalho, um estilo de vida muito diferente do resto dos brasileiros. E assim que nasce a Zip, como você pode ver, o nosso logo, ele é um megafone. E por que um megafone? A ideia é de dar voz aos autônomos. Então, nasce a Zip, a primeira e única empresa do Brasil que olha, pensa e cria produtos para ajudar o autônomo a trabalhar melhor. Show de bola. Eu quero perguntar por que Zip? Por que o nome Zip, né? Eu quero saber detalhe por detalhe. Sabiam o que eu achei que eu estava entrevistando aqui agora? Esse rapaz aqui, olha aqui. Esse daqui é um... é o Carioca, é ele? Não, sou de São Paulo. O César São Paulo e ele, hein, gente? O Bruno? O Bruno. O Bruno é Carioca. Então, é ele que eu achei que eu estava aqui entrevistando. Eu estou aqui com um Paulista do meu lado. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Vai, vamos para lá. Gente, então eu estou aqui. Hoje a entrevista vai ser mais por esse lado. A gente vai conhecer um pouquinho a Zip. Para vocês saberem, esse cartão aqui, bandeira Mastercard, para que serve? Porque para autônomos, para vocês entenderem também, é uma jogada diferente do que tem no mercado hoje. Nós não temos hoje no mercado esse modelo de cartão. Vocês vão saber por quê. Por que toda quarta-feira? Por que eu posso mudar os nomes, né? Atrás do cartão. O meu, por exemplo, eu coloquei Leandro Vieira, mas eu posso mudar o nome. O André vai falar com a gente, tá certo? E vocês podem, inclusive, mudar o nome no cartão da Zip Mastercard. Atrás do meu está protegido, como eu sempre faço. Eu mostro para vocês a minha segurança, que é manter a fita. E aí, o Andrezão vai explicar para a gente por que, André, o nome Zip. Ótima pergunta. Por que Zip? A gente entendeu que a vida do autônomo é rápida. O autônomo, ele está na rua, ele está no corre, ele não para um segundo. Então, a gente falou, a nossa marca tem que passar a mesma ideia, essa mesma pegada de vida do autônomo, que é bora para o corre, vamos para cima. Então, Zip. É um flash, né? Exato. A empresa conectada com o cliente. Se o cliente é pancadaria todo dia, vamos para cima, vamos trabalhar, a empresa tem que ser também. Que legal. Então, aí vem Zip. Eu não imaginava que um dia, eu estou conhecendo aqui o Andrezão da Zip e justamente o chefão, né? Eu estou aqui com o amor da chuva aqui. Eu vou pedir um jabazinho para o canal, se preparar. André, você já explicou para mim por que Zip. Agora, por que o cartão Zip e por que Mastercard? Por que contactless por aproximação? O autônomo sabe usar isso? Ótima pergunta. Vamos lá, né? Por que Mastercard? Bom, a gente quer trabalhar com a bandeira que é mais aceita no mercado. Ok. Então, a nossa bandeira tinha que ser Master. Ok, show. Contactless. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, não pode ser diferente, ainda mais nessa época de pandemia. É importante reduzir o contato das pessoas. E também porque é mais rápido. Leandro, veja, o nosso produto é feito para quem está, que é velocidade, que é rapidez, entendeu? E é o autônomo. O autônomo não pode perder tempo. Tempo é dinheiro. Então, o contactless também ajuda nesse sentido. Top. Muito bom, porque o cartão contactless, não sei se vocês sabem, né? O pessoal hoje sabe da tecnologia hoje. Você não precisa inserir o chip para poder passar na maquininha. Basta você aproximar o cartão e pronto. Nós temos eles em carteiras digitais ainda ou não? Já está entrando? Você pode colocar o seu cartão, qualquer carteira digital, e utilizar ele. Legal. A gente tem que fazer isso. Show de bola. Maravilha. Evitar de usar o cartão, usa a carteira digital. Por aproximação. Perfeitamente. Legal, hein? André, agora uma coisa que me chama a atenção. Eu percebi... Esse é o meu cartão, logicamente, eu já usei ele, eu tenho no meu aplicativo também. Eu vejo que não existe pagamento mensal da fatura. Tá certo. Pagamento semanal. Gente, vocês acreditam nisso? É o primeiro cartão do Brasil que eu pago a fatura do cartão semanal. Ou seja, o meu limite restabelece após o pagamento. Toda semana eu tenho limite, toda semana eu pago a fatura. E por que toda quarta-feira? Então, são duas perguntas. Me responda para a galera conhecer o porquê do cartão Zip. Muito legal. Ótima pergunta. Acho que é o nosso principal diferencial, né? O fato que a fatura é toda semana, toda quarta-feira e não todo mês. E o motivo é muito simples. O nosso cliente recebe dinheiro todo dia. Ele ganha picadinho todo dia, toda semana. Ele não recebe todo mês. E ele gasta dinheiro todo dia. Então, se você é, por exemplo, um motorista de Uber, você tem que abastecer o carro todo dia, né? E daí tem aquele momento que você não tem dinheiro na carteira, você vai ter que abastecer seu carro. Você vai usar um cartão convencional, o que vai acontecer? Você vai acumular uma dívida do fim do mês e chegou no fim do mês, cadê aquele dinheiro? Já foi, Leandro, já foi. O autônomo, o dinheiro que entra hoje, sai hoje, sai amanhã. Então, aquela fatura gigantesca, aquela surpresa no fim do mês que o cliente se assusta, se enrola. E daí o que a gente entendeu? A gente entendeu que para o autônomo pagar toda semana, pouquinho em pouquinho, usar para girar o negócio no dia a dia, é uma mão na roda. O cara nunca mais se enrola. Então, quando você olha o nosso cliente, o que ele fala? Qual é o principal benefício que eu tenho de usar o Zip? É batata, controle financeiro. Agora eu posso girar meu negócio, eu posso continuar trabalhando sem me preocupar com uma dívida enorme no fim do mês. Então, o Zip, Leandro, é para o dia a dia do autônomo, de quem está na rua e gasta dinheiro todo dia e precisa dessa força, desse capital de giro para trabalhar melhor. Olha que legal, viu gente? É inovação mesmo, viu? Porque há anos que eu trabalho nessa área financeira e nosso canal tem mais de quatro anos e é a primeira vez que eu vejo uma empresa que lança um produto que toda semana você paga a fatura, restabelece o limite novamente, gasta de novo. Isso significa que eu dou o poder para o cliente gastar mais ainda porque o limite é semanal. O limite é semanal. E uma coisa legal que você falou, paga e gasta, nós somos o primeiro cartão do Brasil que funciona com Pix. Totalmente só Pix. Então, quando o cliente paga a gente, ele paga por Pix e o dinheiro volta em três segundos. Olha só! É a tecnologia em função, em serviço do nosso cliente que é autônomo. E por que isso é importante para o meu cliente? Porque o autônomo está sempre na rua. Ele está girando no fim de semana. Por exemplo, tem muito autônomo que ganha mais no fim de semana. Então, quando você está girando e você precisa de limite no fim de semana, você vai pagar um boleto que só vai voltar na segunda, na terça-feira? Você está girando de madrugada ali, você está dirigindo, você vai pagar, você quer limite, você vai pagar um boleto só no dia seguinte? Não! No Zip é assim, uma da manhã, domingo, sábado, qualquer horário, qualquer dia. Você faz um pagamento, não deu nem tempo de você fechar a sua conta. Quando você vai ver o Zip, o limite já voltou. Você recebeu uma mensagem no seu Zap falando, ó, seu limite está liberado. Isso tudo em três segundos, cara. Que legal, hein? Olha, eu acho que o pessoal que é autônomo, que vem usando o cartão Zip, hoje nós já passamos de milhares de pessoas? Sim. Milhares de clientes? Temos milhares de clientes. Que legal. E a fila de espera como está? A fila de espera está com dezenas de milhares. Olha só. A gente está correndo para atender todo mundo. O cartão está fazendo muito sucesso, porque é o único do mercado que é feito para essa galera. Para o autônomo mesmo. Nosso cliente. Então, está fazendo muito sucesso. E aí a dica que eu dou, né, a gente fala, pô, como é que eu consigo o cartão? Eu estou na fila faz um tempo. A melhor coisa que você pode fazer é conseguir um convite de alguém que já tem o cartão. Porque... E aí acelera. Se você é convidado por um cliente, você tem prioridade na resposta. Então, essa é uma dica importante para quem está vendo o seu canal. Se você está na fila de espera e não foi convidado, tenta achar alguém que tem um convite que você vai ter resposta mais rápido. Pelo amor de Deus, hein? Não vai mandar e-mail para mim pedindo meu convite não, que eu não vou dar não, hein? Não, vai dar ou não vai dar? Eu posso dar? Você pode. Pelo amor de Deus, André. Se você falar isso aí, os caras vão mandar e-mail para mim pedindo para me indicar, hein? Olha só. Aí é com você. Então, eu vou mandar. Aí é com você. Você escolhe. Vocês querem um convite do Zip? O link para vocês, pelo meu convite, então, a indicação aqui do Zip é esse daqui. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo. E também embaixo do vídeo, quando eu falo, é assim, conforme o Danilo está mostrando para vocês, na imagem, dá uma olhadinha no celular, vocês clicam aqui embaixo e vai mostrar para vocês o link para vocês se inscreverem no Zip aí, tá bom? Autônomo é para você. André, os clientes Zip, os autônomos, os consumidores, o que eles ganham, então, com o Zip? Ter o cartão Zip, ter o aplicativo do Zip, qual é a vantagem para eles? A tranquilidade de poder trabalhar sabendo que tem limite para usar e não vai se enrolar no fim do mês. Não é de débito, é crédito. Crédito. Não existe débito aqui, é crédito mesmo? Crédito. Gente, não tem a possibilidade nenhuma de você ser aprovado para ter débito. Ou você é aprovado tendo um cartão de crédito, que é esses cartões que vocês estão vendo aqui, são todas essas cores que você pode escolher. E não existe, em hipótese alguma, débito. Hoje a gente não trabalha com débito. Tá certo, hoje é só crédito. Crédito. Tá bom? O crédito é aquele limite que ele coloca para você no cartão, disponível para você poder usar. Semanal. André, muito pedido aqui. Como funciona a análise e o aumento de limite do Zip? Perfeito. A nossa análise é diferenciada do resto do mercado, porque a gente atende autônomo. Então assim, muito banco vai lá e fala, a primeira coisa que te pede é comprova sua renda. Como é que o autônomo vai comprovar a renda? Não tem comprovante. Então a nossa análise, ela é especial nesse sentido. Ela leva em conta entender a vida de alguém que não comprova a renda. Então a primeira coisa, por exemplo, a gente não pede para você comprovar a renda quando você faz o seu pedido. E daí tem outras coisas dentro do nosso modelo de crédito que levam em conta a vida do autônomo para dar um produto melhor para o autônomo. E quanto a sua pergunta de aumento de limite, acho que o que é interessante aqui falar é o seguinte, independente do seu limite inicial, se você usa o cartão e constrói relacionamento com a gente, o seu limite aumenta. Espontâneo ou não? Ele é automático ou eu não preciso ficar pedindo? Você pode pedir se você quiser, mas também espontâneo, do nosso lado. Então assim, a gente vê o cliente, o bom cliente que constrói relacionamento com a gente e o limite dele vai subindo. Show de bola, então tá aí, mais uma dica para vocês. Usando o cartão, pagando em dia, criando o vínculo com a Zip, criando o relacionamento com a empresa Zip, pagando sempre direitinho a fatura, né? Então você tem a possibilidade de ter o aumento de limite espontâneo ou pedindo para a Zip. André, também chega para a gente o seguinte, por que a Zip não tem parcelamento? Eu só posso pagar toda quarta-feira de uma vez só e não existe parcelamento. Muito legal. É pelo mesmo motivo que a Zip não tem fatura mensal. O cartão da Zip não foi criado para você fazer uma compra grande para a sua casa, por exemplo. Ah, eu quero comprar uma televisão, vou parcelar 10 meses sem juros. Já existe muito cartão no mercado para quem quer fazer isso. A gente não foi feito para você comprar coisa grande, a gente foi feito para ajudar o autônomo no negócio. Então, o cartão é feito para dia a dia, para fazer o seu negócio girar. Então é por isso que não aceita parcelamento de lojista e não é uma fatura mensal também. E se eu quiser, por exemplo, abastecer o meu veículo, eu posso? Perfeito. A vontade. Vou lá no posto de gasolina, vou lá, abasteço. A vontade. Tranquilo. Tudo, eu aceito em todos os lugares. Legal. No crédito à vista, em todos os lugares. Ele é um cartão bandeira Mastercard nacional? Ele é nacional. Aceita em qualquer estabelecimento pela bandeira Mastercard no Brasil todo? No Brasil todo. Exatamente isso. Tanto pelo chip como pelo contactless. É isso. Show de bola, né? Andrézão, qual é o melhor jeito de usar o cartão semanal? Ótima pergunta. A gente recebe muito essa pergunta de cliente, né? Zip, qual é o melhor jeito? Qual é a melhor dica que você me dá? A dica é simples. Use seu zip para o dia a dia do seu negócio. Então, o que significa? Você está no corre, na rua, é a gasolina, é o cafezinho, são aquelas pequenas compras que você precisa fazer o seu negócio girar. Compras que antes você fazia, talvez no dinheiro, talvez no débito, que você não queria colocar no seu cartão mensal para não se enrolar. Essas são as compras que é ideal para você aumentar o seu controle financeiro, para você parar de pensar em preocupação financeira e para você começar a controlar melhor o que está saindo. É impressionante, né, Andro? Quando os clientes começam a usar o zip, dá duas, três semanas e a gente já começa a receber elogios. A minha vida financeira mudou. Deixa eu entrar num ponto aqui. Imagine uma doméstica, ela é diarista, ela é autônoma, e ela pede um cartão do zip. Com esse cartão, ela consegue, por exemplo, fazer uma compra no mercado daquela semana, como ela é diarista, ela recebe por dia, ela consegue pagar a fatura na quarta-feira. Consegue. Então, para ela também seria uma boa aceitação. Seria ideal, seria ideal. Porque ela pode comprar um mercado para a casa dela, por exemplo, e não acumular isso para o fim do mês. E conforme ela recebe, tem o recebimento dela, ela já se livra da dívida, dorme tranquila, tem o meu crédito aqui. E, importante, se livra da dívida e o limite volta em três segundos. Pagou, usa de novo. Você imagina, né, você que é autônomo, no caso, eu estou falando da diarista, e você ter o cartão do zip. Você vai e pede o cartão do zip, o Mastercard, é um cartão estándar nacional, e você tem a primeira versão da Mastercard, que é esse cartão. E você sabe que com esse cartão, você pode cadastrar ele, não surpreenda a Mastercard, compre um e ganha outro. Imagina você poder comprar um produto e ganhar outro, de graça, pelo programa da Mastercard Surpreenda, e ter esse cartão aqui, e toda semana você pagar a fatura dela, do cartão, no caso do zip. E você, sendo diarista, que ganha diariamente, você não vai se enrolar, e vai economizar. E quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando também, de um cartão que não tem anuidade nenhuma, é um cartão sem anuidade, apenas crédito, e ele facilita você a comprar e pagar toda semana. Como é uma inovação no Brasil, esse modelo, nós não temos nenhum programa, ou uma empresa que fazia isso no Brasil, a não ser a zip agora. E vocês me conhecem há de muito tempo, sabem que quando eu falo, eu falo quando a coisa é boa, o produto é bom, nós estamos falando aqui da zip. E eu achei fantástico esse modelo, principalmente para o nicho de pessoas, pela qual a zip está buscando, que são os autônomos. Isso não significa, André, que quem tem a carteira de trabalho, ganha, por exemplo, R$500 por semana ou por mês, ele é registrado, ele pode ter o cartão zip? Você pode ter uma pergunta. Pode ter o cartão registrado, não tem problema nenhum, porém, não é o produto ideal para ele. Para ele. A zip, como eu já te falei, ela nasceu e ela respira a vida do autônomo. E você vê como o André, ele é bem claro no que ele está falando, ele poderia estar aqui falando, não, pode vir de qualquer jeito que a gente vai... Não é isso. A zip, ela busca atender os clientes autônomos. Exato. Mas o CLT também, se quiser ter um cartãozinho? A gente não vai te impedir. A gente não vai te impedir, mas assim, a gente está construindo um produto para ajudar o autônomo. Isso é importante. Então assim, se você é autônomo, vende zip. Você ganha, por exemplo, 2, 3 mil reais CLT. E aí você pega um cartão do zip. E você não é aquele cara que recebe toda semana, você talvez não vá aceitar esse modelo que não é para você. Porém, ele está sendo voltado para o público autônomo. E aí quando o André fala que toda semana ele recebe dinheiro, porque é verdade, você vê o diarista, todo dia, ela paga a fatura toda quarta-feira, o pessoal que dirige um carro, levando passageiros e tal, ele recebe todo dia, toda quarta-feira ele paga. Então, é mais voltado para esse público, que é o autônomo de verdade. André, eu estou vendo que o seu cartão aqui é vinho? Açaí. Açaí. A cor é açaí. Meu Deus, açaí. A cara do André é um açaí, né? Danilo, um açaí para mim, por favor. E o meu é azul. Danilo, o cartão do André é um açaí. É um vinho escuro, bonito. Só pôs o primeiro nome, André. É estranho, né? Só o primeiro nome, André. O meu está Leandro Vieira. Azul. Os cartões Zip podem ser personalizados? E de que forma que pode ser? Conta para a gente aí. Legal. Eles podem. A gente tem seis cores. Então, quando você está fazendo o seu pedido no aplicativo, a primeira coisa que acontece quando você baixa o app é qual que é o nome que você quer colocar no seu cartão e qual que é a cor que você quer colocar. A gente tem seis cores. Seis cores. Você lembra das cores todas? Lembro, sim. Então, Danilo, por gentileza, conforme o André vai falando das cores, vai tacando aqui aquele sinalzinho do Zip que nós temos a buzininha. Então, tem a buzininha do Zip, vai tum, 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 vai colocando os cartõezinhos para mim aí para o pessoal ver as cores do Zip. André, qual é a primeira cor? A gente tem o azul, você já mostrou. É o meu blue, que chique. A gente tem o açaí. O do André. Aí também a gente tem o verde, o areia, o salmão e o amarelo. Olha só que legal. Coloca todos os vídeos do Milo. André, e os nomes? Eu estou vendo que você colocou só André. Só André. Então, eu posso personalizar os nomes também? O nome que você quiser. Olha que legal. E aí tem até uma história legal porque os clientes são muito criativos, né? O autor não é empreendedor como eu, como você. Então, cabeça cheia de ideia, né? E uma vez a gente viu um cliente pedindo cartão, a gente leu e estava lá, pudinzinho. A gente falou, pudinzinho? Gente, presta atenção. Ele não está falando desse rapaz de Campinas, não. Não é o Clever de Campinas, tá? Que o Clever de Campinas tem o apelido de pudim. Ô, Lúcio, não é nada disso, tá? Olha a história. Exato. Daí a gente olhou e falou, pudinzinho? Por que será que esse cliente colocou pudinzinho? E daí, dentro da empresa, a gente ficou, o que será, né? Será que é um apelido de infância? Será que é o nome do cachorro? Será que ele trabalha vendendo pudim? E daí a gente não aguentou. A gente ligou para o cliente. E a gente falou, é o cachorrinho dele. É, por que que você colocou o nome de pudinzinho? E daí ele falou, olha, eu vou ser sincero com você. Quando apareceu ali, pode colocar qualquer nome? Eu duvidei. Eu falei, quer saber? Vou colocar pudinzinho. Esse cartão não vai vir com pudinzinho. Chegou pudinzinho na minha casa, eu estou usando. Olha só. Eu imaginei que era um cachorrinho, o nome do cachorrinho. Que o meu é o Joaquim, o Lipinho, e ele foi só para ver se é verdade mesmo. Exato. Então eu posso personalizar o nome que eu quiser. O nome que você quiser. Que legal. Usa, coloca o nome que você quiser. Tem muito cliente que coloca o nome do próprio negócio. Olha, que interessante, né? Coloca o próprio apelido, coloca o nome completo. Então assim, cada um faz o que quiser. E o empreendedor, por exemplo, se eu quiser ter todos os cartões Zip, eu posso ter não? Só um cartão? Você escolhe um. Um só. Hoje você escolhe a sua cor e a gente manda um. Mas eu não posso colecionar os cartões Zip. Não. Hoje, não tem isso. Não, você pode usar para o seu negócio. O Zip perfeito precisa usar para o seu negócio. mas quando eu digo assim, você não pode ter os seis cartões para colecionar e usar um só. Eu não posso fazer coleção do cartão Zip. É um só. Você escolhe o seu favorito. Aquela cor que eu escolhi é o definitivo. Abraça o seu Zip e vai para a rua. Olha que legal, hein? Carteira, hein? Manteira a carteira do cartão Zip. Gente, viu aí que legal a empresa Zip? Show de bola, né? Vocês viram a entrada? Como eu fiz a entrada quando eu cheguei aqui no prédio da Zip? Pois é, essa entrada que vocês viram chegando aqui é o prédio onde a Zip está. e vocês vão ver agora um pedacinho onde que nós estamos nesse momento, no céu aqui da Zip. O Alex vai mostrar para nós aqui a imagem no prédio para vocês verem onde que a Zip está localizada em São Paulo. Top demais. André, gostei demais aqui de conhecer a Zip, bater um papo com você, mostrar para a galera aí como que funciona a empresa Zip, o que é Zip, o que é o cartão Zip, como que usa o Zip. Legal demais, gostei para caramba. Show de bola. André, por gentileza então, quer se despedir da galera aí? Obrigado mais uma vez pelo convite, admiro muito o trabalho que você faz, prazerzaço. E o André é membro, viu, de verdade. Sou membro, assina e acompanho. Show de bola. Assina e acompanho, sou membro, prazer estar aqui, prazer enorme, espero receber outros convites e se você é autônomo, bora de Zip, vamos para cima. Legal. E pediu o cartão Zip, como que eu faço então? Para pedir o cartão Zip, você vai clicar no link do Leandro, aqui, que já vai ter prioridade na fila de espera, eu já fazendo promessa e daí você vai lá e faz o seu pedido no site, é super simples. Quantos dias demora quando ele pede o cartão? A gente não dá estimativa ao vídeo por causa da fila de espera, mas é o que eu falei, pedindo com um convite, prioridade. Gente, vamos ver o seguinte, se você pedir o cartão e for aprovado, com certeza, se você não tiver com o nome sujo, tá com o nome limpo, tá com o score bom, vai ser aprovado, comenta aqui embaixo do vídeo. Eu quero saber, é o seguinte, com vocês que são autônomos, eu nunca fiz essa experiência, eu queria saber com vocês, você usando o cartão Zip, você está gostando? Ele está ajudando você no dia a dia? E essa dica que eu dei para você, de você comprar um, ganhar outro, pelo Mastercard Surpreenda, lá no canal nós temos outros vídeos explicando como que eu faço para cadastrar o cartão Zip no Mastercard Surpreenda, né? Então, comenta para a gente aqui se o Zip está ajudando você na educação financeira e está ajudando você no dia a dia, tá certo? André, é isso? É isso aí, vamos nessa, vamos para cima. Só lembrando que eu e o André aqui esterilizamos a mão com álcool em gel, estamos usando máscara também, então a gente fez todo o trabalho certinho antes de começar a gravação, tomamos um cafezinho também, você pode ver que o meu já foi para o Beleléu, Andrézão aqui. Eu estou tomando ainda. E é fã de café também, viu? Achei um paulista aqui que ama café como eu, viu? Todo dia. Todo dia. Cordo cedinha, primeira coisa, café. Quem que é de Cajuru, que você falou que é perto de Ribeirão lá, Preto? É o nosso chefe de risco trabalha de Cajuru. Cajuru? É. Cajuru, rapaz, lá perto de Ribeirão Preto, legal. Quando eu venho para São Paulo eu passo por Cajuru, inclusive. Dá um oi para ele lá. Como ele chama? Eduardo. Oi, Edu. Oi, estou aqui no seu escritório, meu amigo. Estou aqui passeando aqui em São Paulo, estou curtindo aqui a Zip, viu? Estou na sua mesa aqui, inclusive, aqui. Isso aí. Hoje eu estou de CEO da Zip. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Andrézão aqui da Zip. Vamos para cima. Cima! Tchau!